Olá, eu sou Sérgio Barbosa e estou fazendo esse vídeo para o meu amigo Vini. A minha equipe favorita é o Brasil. Eu não sei porquê. As possibilidades para o Brasil ganhar essa Copa do mundo são muito altas. Todos os jogadores jogam no nível alto e a maioria deles no melhor momento. Eu acho que o Brasil tem uma grande chance de ser campeão. E se não, ninguém pode ser campeão, mas não é Argentina. Só essa condição. Vamos ver.